Alô pessoal, Arris aqui com mais um vídeo e hoje falaremos de AQW Infinity. Sim, eu quase nunca trago atualizações sobre esse jogo, mas a nota de atualização de hoje meus nobres, cara, eu realmente tenho que comentar porque tem várias questões que o pessoal quer saber. Inclusive eu curti pra caramba ler aquilo, me deixou meio que com um hype velho. Eu não senti tanto hype assim faz muito tempo e realmente vale a pena comentar com vocês. Mas pera lá, que o Fire of the Store tá sempre inovando a gente já sabe né. Mas a novidade de agora é que se você comprar uma Hero Mart, assim que o pagamento for aprovado, o código será enviado automaticamente para o seu e-mail. Não será mais necessário esperar o Farofa te enviar o código, será enviado automaticamente. Muito bom! Fiz um teste mostrando pra vocês aí comprando um produto, claramente é um produto teste, com valor teste, claro né. E eu tô mostrando certinho pra vocês que realmente funciona. O sistema novo é muito top! Então não perca tempo, primeiro link da descrição e utilize o meu cupom de desconto ARRISON para suas compras ficarem mais baratas. Contas de AQW pra vender ou pra comprar você encontra no Lebre Media, onde você pode anunciar uma conta de AQW ou comprar uma nova, com um intermédio totalmente assistido e ao vivo. Então a segurança é muito boa. Ambos os links estarão aí na descrição do vídeo, então não perca tempo, corra lá! Agora sim, senhores, vamos ver as atualizações do AQW Infinity. Bom, para começarmos galera, essa nota é muito extensa e tem várias perguntas e várias respostas. Então pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou resumir bastante e vou falar apenas algumas coisas que na minha visão são mais importantes. E se caso você queira ler tudo, no comentário fixado terá o link aí pra vocês acessarem lá e lerem tudo. E vamos lá, pra quem não sabe, AQW Infinity é a versão mobile do Adventure Quest Worlds, não só mobile, mas multiplataforma. Você poderá tanto baixar a versão na Steam, quanto jogar em seu celular através da Play Store, ou até mesmo baixar em consoles pra você conseguir jogar. É um jogo novo e ao mesmo tempo não. Terá sim elementos muito novos e inovadores, que com certeza será melhor que a versão do Flash Player, já que o Flash é muito limitado. Você vai conseguir jogar esse jogo a 60 FPS, é, vai ser nesse nível aí. Além disso, você conseguirá logar na sua conta do AQW atual, no AQW Infinity, e terá lá todos os seus itens. Pelo menos, claro, os itens que foram convertidos até o momento. E bom, essas foram informações base sobre o AQW Infinity pra quem nunca ouviu falar. Agora vamos para as perguntas dessa atualização. Primeiramente, com certeza uma das dúvidas mais recorrentes é por que o jogo tá demorando tanto. E isso virou até motivo de chacota, já que o AQW Infinity tá demorando pra caramba. Mas depois que você lê o motivo, é realmente plausível. É um resumão geral, AQW Infinity tá demorando tanto assim, já que eles estão convertendo tudo do Flash para a Unity. O que demora pra caramba. Imagina você converter todos os itens do AQW original, todos os mapas, classes, cenários, missões, quests, tudo, velho. Tudo aquilo para uma nova plataforma. Meu amigo, demora pra caramba. Demora tanto que eles disseram que se fosse um jogo novo feito do zero, já estaria pronto. Como eu falei, realmente é plausível essa demora. Imagina fazer tudo isso daí com uma equipe que por mais que sejam bem capacitados, não é tão grande. Pô, demora pra caramba, mas pelo menos tem um raio de esperança. Já que disseram que até o fim do ano, pelo menos tem uma versão Alpha Test aí pra nós. Uma outra pergunta é que perguntaram se o AQW original será cancelado assim que o Infinity for lançado. E não, o jogo vai se manter, terá atualizações semanais, só como atualmente. E assim que o AQW Infinity for totalmente finalizado e todos os itens e tudo do jogo original ter sido convertido, aí sim o AQW Infinity e o AQW original irão ter atualizações simultâneas. É, vai ser bem bacana isso, né? Mas no mínimo vai demorar anos pro AQW Infinity ter todos os itens convertidos do AQW original. É, uns 2, 3 anos vai demorar. Outra coisa que terá aqui, galera, é que no AQW Infinity vai ter itens exclusivos que no AQW original não tem. Por ser feito no Unity, claramente vai ter novas coisas, novos itens com implementos novos, que infelizmente não terá como ser feito no AQW original. Outra coisa que é importante a gente falar é sobre a questão dos itens. Os itens não serão exatamente os mesmos do AQW original. Com certeza vai ter melhorias gráficas, claro, né? O item será bem mais detalhado do que no AQW original, o que vai deixar a beleza do jogo ainda melhor. Agora uma pergunta que muita gente tá falando nos últimos tempos. Você vai manter o nível atual do seu personagem no AQW no AQW Infinity? Por exemplo, eu sou nível 100 no AQW, serei nível 100 no Infinity também? E a resposta é não. Não vai ser assim. Todo mundo vai começar com o nível 1, nível normal. Se você logou no AQW Infinity com a sua conta original do AQW, você poderá sim ver o nível do seu personagem da versão web normalmente no Infinity. Porém, o personagem do Infinity começará no nível 1. Pra mim, eu acho bem mais legal assim e bem mais interessante. Já que não teria muita graça você já começar no nível 100. Não iria ter muitos desafios e não daria pra aproveitar muito o jogo. Ainda falando sobre os níveis, o nível máximo do AQW Infinity será diferente. No AQW, o máximo do jogo é nível 100. Pegou no nível 100, por enquanto, é o máximo. Já a AQW Infinity vai ser um pouco diferente. A cada vez que eles atualizarem o jogo para uma área nova, adicionando novos mapas e tudo mais, novos eventos, o nível vai ser aumentado. Então, quem sabe não ultrapasse o 100? Com certeza vai ultrapassar, né? Imagina o level 500? Seria do caramba, né? Os ACs da sua conta original se manterão no Infinity e você poderá usar esses ACs dentro do Infinity. Já sobre a questão das sagas do jogo, elas todas serão remasterizadas, serão refeitas, adicionarão novos implementos nessas sagas, tornando ainda mais legais de serem feitas. Com certeza, as cutscenes serão outro nível, já que agora tem muito mais níveis de detalhes. O que claramente será muito da hora. Refazer toda a saga do caos e as outras sagas em uma versão muito mais aprimorada será muito bom. Outra questão é que quando o AQW Infinity for lançado, se ele vai ter todo o conteúdo do AQW na época do lançamento do Infinity. E claramente a resposta é não, já que o motivo do atraso do jogo até agora foi essa conversão de itens. Se pra lançar uma versão alpha do jogo tá demorando tanto por conta dessa conversão aí de itens e tudo mais, imagina quanto tempo vai levar pra converter todo o AQW original. Como eu falei antes, vai levar anos. Até porque o AQW original tá sempre tendo atualizações semanais. Então realmente vai demorar pra caramba isso. Já sobre o trade, o pessoal pergunta direto pra esse vai ter no jogo. E isso é algo que até eu pensei sobre. E de fato o trade seria muito bom, mas ao mesmo tempo muito perigoso. Igual eles disseram, o trade provavelmente será adicionado assim que tiver uma segurança melhor de contas. Já que a partir do momento que houver trade, o roubo de contas vai aumentar pra caramba. O combate do jogo e as classes serão melhorados. Isso é o que a gente espera, né? Vai ser bem melhorado isso, graças a Deus. E as classes sofrerão balanceamento. Para claro, deixar o jogo mais balanceado. Só que aqueles que ajudarem no Kickstarter, quando for lançado, receberão acesso antecipado ao jogo e itens exclusivos. Para aqueles que jogam AQW, vai ter recompensas também. Opa, então vai ser muito bom. Já sobre o lançamento do AlphaTest pra gente. Eles estão planejando lançar isso até o final do ano. Espero que isso realmente aconteça. Falta 3 meses pro final do ano. O Kickstarter logo logo deve estar rolando também. Se não for muito caro, até eu estou pretendendo comprar. Pra ter um acesso antecipado ao jogo. E pra falar a verdade, estou bem hypado com tudo que li até o momento. Claro que não foi tudo o que tá escrito lá, porque tem coisa pra caramba. E como eu falei, se você quiser ler tudo, tá o link do post aí no comentário fixado. Agora só nos resta aguardar para mais informações sobre AQW Infinity. Espero muito que o pré-alpha seja lançado realmente até o final do ano. Porque a ansiedade tá a mil. Mas é isso daí, meus nobres. Esses foram os pontos que eu queria comentar com vocês sobre as atualizações do AQW Infinity. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa logo aquele like pra fortalecer o trampo que me ajuda demais. E faz com que eu traga mais conteúdos assim pra vocês. Se for novo por aqui, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo de AQW que lançar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.